Bem, está acontecendo aqui na frente da Ecoclínica, na Avenida Martins Cabral, bem na frente do Giasse, a abertura do mês do Outubro Rosa. Então tem várias entidades aqui, tem a Rede Feminina de Combate ao Câncer, tem o pessoal do SESC, o pessoal da Ecoclínica, tem o pessoal do Fiesc e do SESI, tem o pessoal do SENAC. E eles estão fazendo aí vários serviços como medição da pressão, medição da glicose, também fazendo alertas aí sobre higiene, também sobre prevenção ao câncer de mama e também tem aí uma limpeza de pele especial. Então se você, mulher, quiser vir aqui na frente da Ecoclínica, fica na Marcolina e Martins Cabral, eles vão estar aqui todo o dia de hoje, nessa terça-feira, dia 4 de outubro. Então aproveite, vem pra cá, vem aqui, vem saber mais sobre como prevenir o câncer de mama nesse Outubro Rosa. Sejam engajados esse mês inteiro, nós vamos ter várias atividades, vamos ter palestras, vamos ter o café, o café Rosa, que a Rede Feminina vai estar oferecendo no dia 18. Quem quiser comprar ingresso, aqui nós temos aqui na Ecoclínica ou na Rede Feminina e nós convidamos todos a estarem engajados. Onde vai ser o evento? O café vai ser na OAB, na sede da OAB. Mas aí vocês vêm aqui ou na Ecoclínica ou na Rede, que a gente dá toda a orientação. É R$ 35,00, então nós estamos aqui oferecendo esse café, que vai ser o objetivo de uma confraternização, né? E mais a consciência, trabalhar cada vez mais. Fala com o seu vizinho, quem tem em casa, todo mundo pode trabalhar nessa campanha. E é uma campanha que é mundial, que a cada ano vai crescendo. E você sabe que a gente tem, a cada ano aumenta mais os casos de câncer, né? Então nós tínhamos hoje, nós temos quase 58 mil pessoas vão ter câncer, né? Fechando o número assim, por exemplo, que são 57, 58 mil pessoas vão ter câncer esse ano. Ok, obrigado. Obrigada também vocês de estar aqui participando. É muito bom a gente ter parceiros da TVM, então agradecemos também a TVM de estar junto nesse evento. E vamos abraçar a causa. E durante o mês vocês divulguem pra nós toda a nossa programação, porque não adianta a gente ficar falando muito, né? Eu gostaria de frisar bem a caminhada, se vocês puderem fomentar mais isso aí. Dia 8. Dia 8, saindo da rodoviária antiga, às 9 horas da manhã. Aguardo todo mundo, todo mundo se vai convidar. Ok, muito obrigada. Muito obrigada também, tá? Estou aqui com a Maria Sarlete, ela que é da Rede Feminina de Combate ao Câncer, vai explicar pra gente como é que as pessoas podem entrar em contato aqui em Tubarão. A Rede Feminina de Combate ao Câncer faz o trabalho de prevenção de colo de útero e de mama há 36 anos. Toda mulher tubaronense pode se dirigir à rede, tanto pelo nosso telefone 3626-6151, como pessoalmente à rede. Então, nós lá realizamos o exame preventivo de colo de útero, exame clínico de mama. E quando os resultados desses exames derem algum problema, se a pessoa não tiver como sozinha se virar com o médico, então a gente passa ao nosso médico voluntário. Queremos dizer que a rede é um trabalho gratuito, voluntário, e que faz atuação aqui em Tubarão, podendo também fazer orientação no comércio, na indústria, nas escolas, igrejas, aquelas pessoas que se interessarem, então pode se dirigir à rede ou pelo telefone, que eu dei há pouco, e então a gente agendar esse tipo de atendimento.